É o Lucas Rocha Quem diria, hein? Meu prazo é o meu canal, ele bombou Fiz muitos vídeos, até o Pipo adorou Então fui conhecer o Pipo, o Beto e o Sol Também vi a beireia, sua tia bruxa Mas o que eu não sabia, lá eu descobri Fiz que o meu prédio azul Virou sucesso no canal Será que um dia viva estrela nacional Meu prédio azul, sucesso total Aproveite e se inscreva no canal Aproveite e se inscreva no canal Aproveite e se inscreva no canal Se inscreva, se inscreva, se inscreva, vai Se inscreva, se inscreva, se inscreva, vai Deixe seu like Meu prédio azul O meu canal me bombou Fiz muitos vídeos Até o vídeo adorou Então fui conhecer o que começa só Também viaberei a sua tia bruxa Mas o que eu não sabia eu descobri Que o meu prédio azul Virou sucesso no canal Que aqui um dia vire estrela nacional Meu prédio azul sucesso total Aproveite e se inscreva no canal Não, 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 não Aproveite e se inscreva no canal Aproveite e se inscreva no canal Meu prédio azul é sem igual Será que um dia vira estrela nacional? Meu prédio azul, sucesso total Aproveite e se inscreva no canal Aproveite e se inscreva no canal Aproveite e se inscreva no canal